O que é o Fofona? Espero que ele fique bem. Gatti, respira fundo, que eu preciso ouvir sua respiração. Vem. Meu amor. Meu amor. Vamos tentar mais uma vez. Calma, calma. Vem comigo, olha. Um, dois, três. O que é isso? Fofando ele. Deixar que ele descansa um pouco. Descansa um satinho. Debra, aproveita aquela água quente. Faz aquela infusão que eu te ensinei. Eu vou colocar uma compressa, que ele tá febril. Bom dia. Bom dia, filha. Como se sente hoje? Me sinto um rei... num harem... cercado de mulheres carinhosas... com a minha rainha aqui do meu lado. Sempre de bom humor. Você é uma inspiração pra todos nós, Gatti. Prontinho, mana. Vai dando pra ele aos pouquinhos. Só cuidado pra ele cascar. Eu queria ter notícias melhores. Mas o estado de Gatti é bem grave. Já não consegue respirar direito. A febre não cede. E não tem nada que a gente possa fazer. Nada. O meu marido. Você precisa ser forte, minha querida. Ele não está reagindo mais. Aproveita os momentos juntos. Faça todas as vontades dele. E olha... Conte sempre comigo, fofona. Sempre. Vem cá. Eu vou trocar essa compressa. Você ainda está muito quente, tá? Daqui a pouco. Fica um pouco aqui. Está muito frio. A vida passa tão rápido, né? Tão rápido. Eu sempre fui um irresponsável. Eu vivi como um deslocado. Até preso fui. Achei que eu nunca mais ia sair daquela prisão. Eu demorei tanto tempo para entender o valor dos princípios dos meus pais. Tanto tempo. Eu queria tanto ter conhecido o senhor Assimei e a senhora Ziva. Mas o importante, meu amor, é que você aprendeu com seus erros. E se tornou uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa é você, meu amor. E mesmo que a gente só tenha se encontrado na velhice, eu... Eu posso dizer que eu fui o homem mais feliz do mundo. O mais feliz. Eu te amo tanto, Gatinho. Do seu lado, eu descobri o valor do amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Eu te amo. Obrigado. Obrigado por me mostrar a felicidade. Você fez o mesmo por mim. Eu te amo. Eu te amo para sempre. Eu te amo para sempre. Gatinho. 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 Amor. 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 Não, não, não. Amém. Nós vamos sentir muita falta dele, Débora. Ele partiu serena, Elisa. Teu marido te amou muito. Sempre foi guerreira. E teimoso, né, Débora? Eu pedi tanto pra que ele não se esforçasse, mas ele ficava um pouquinho forte, aí ele corria pra oficina. Ele não queria dar trabalho. Ele sempre dizia como era feliz com você. E eu com ele. Vai ser muito difícil eu seguir sem o meu marido maravilhoso. Oh, fofona, mas não é livre. Ele tá bem, Guarde, com os seus momentos lindos que vocês tiveram. Foram tantos. Eu sei. Tanto amor. Eu sei, Débora, que eu sei. Calma. Mãe. O que eu tô pensando, né? Acabou de falecer, meu filho. GENESIS 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 GENESIS